Você que quer tentar uma oportunidade no ensino superior, fique atento às inscrições do FIES. As inscrições vão até o dia 29 e a Carol Beguelini vai trazer os detalhes. Começaram ontem, dia 26, e vão até o dia 29 de janeiro as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES 2020. De acordo com o Ministério da Educação, este ano o FIES vai oferecer 93 mil vagas. As inscrições podem ser feitas no portal do FIES. O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de fevereiro. Em caso de pré-seleção para uma vaga na chamada única do FIES, o candidato terá o período de 3 a 5 de fevereiro de 2021 para complementar sua inscrição. Quem não for pré-selecionado vai automaticamente para a lista de espera. A convocação por meio da lista ocorrerá de 3 de fevereiro até o dia 18 de março de 2021. Pelo regulamento do programa, os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão complementar a inscrição no prazo de 3 dias úteis, contados do dia subsequente da divulgação de sua pré-seleção no FIES Seleção.